A CIDADE NO BRASIL Parecia que entrou um terremoto dentro da casa e destruiu, né? A única coisa que eu consegui salvar foi a minha bicama, que eu tinha levantado ela, bem mais alta, não sei porquê, e botei a geladeira em cima. Foi as únicas coisas que eu consegui salvar. Onde é que batia a água? Dentro de casa, ela batia pelo seio. Nunca tinha entrado água, esses oito anos que a gente mora aqui. Em 2015 foi a primeira vez que entrou. Liane vive no bairro Arquipélago, formado por 16 ilhas banhadas pelo rio Jacuí. Rosemary e Matheus, na região do Orçamento Participativo de Maitá Navegantes, que engloba os bairros de Maitá, Navegantes, Farrapos, São Geraldo e Anchieta. São locais bem diferentes do ponto de vista histórico, geográfico e cultural. Mas, em comum, são marcados pelos desastres causados pelo excesso de água. As chuvas de outubro de 2015 afetaram quase 9.500 moradores em toda a cidade. Muitos perderam os bens materiais e até hoje não conseguiram se recuperar. Já o desenhista Matheus quase perdeu a vida. Ele tem distrofia muscular de Duchenne, uma doença degenerativa rara, e por pouco não conseguiu ser resgatado em casa. As enchentes nas regiões das ilhas e de Maitá Navegantes foram objeto de um estudo coordenado pelo Banco Mundial e pela Prefeitura de Porto Alegre. A pesquisa Convivendo com as Inundações, um estudo para construir resiliência com as comunidades de Porto Alegre, faz parte do Programa de Gestão de Riscos de Desastres do Banco. Foram considerados, por exemplo, os impactos na vida familiar, saúde, renda, moradia e educação, entre outros. Por meio de uma pesquisa domiciliar e cinco rodas de conversa com os moradores de ambas as regiões, foi possível encontrar alguns desafios conjuntos. Por isso, Convivendo com as Inundações, aproximou a Prefeitura e as comunidades impactadas. Esse trabalho deu origem ao GAIA, Grupo de Ação sobre Inundações e Alagamentos em Porto Alegre. O objetivo do GAIA é colocar em prática as recomendações do relatório final do projeto. Entre elas estão Modernizar e ampliar as redes de drenagem e o bombeamento de água. Criar um programa de limpeza urbana que envolva a Prefeitura e moradores e conscientizar a população sobre o descarte correto do lixo. Levar em conta o risco de inundação ao planejar a ocupação do solo. E criar um sistema de previsão, monitoramento e alerta. A população espera que o Convivendo com as Inundações seja o primeiro passo na construção de uma cidade mais resiliente, especialmente para quem sofre com inundações e alagamentos.